Fala pessoal, tudo bom nesse vídeo aqui? Eu vou mostrar pra vocês como liberar essa magia aqui, o flipmangle, tá? E como fazer esses dois objetivos aqui da professora Garlick, tá? Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir em Hogsmeade, tá bom? Vem aqui pra Hogsmeade e você vem aqui, ó, em tomos e pergaminhas, tá bom? Primeiro você vai vir em tomos e pergaminhas e depois você vai no nabo mágico. Vem aqui no tomos e pergaminhas, você vem e você vai comprar uma mesa com vaso grande, essa aqui, ó, mesa de plantio com vaso grande. Pode ser dois se você tiver, tá? Mas só uma já vai servir, só vou comprar só uma. Pronto, se você compra essa aqui, depois você vai lá no nabo mágico, tá bom? Pronto, a gente vai correndo no nabo mágico, é, pra, isso é pra fazer o objetivo da Descura e Nias, ok? O segundo objetivo é só você entrar em um combate com qualquer bicho e você usar as três plantas no mesmo combate. Pronto, ó, mostra pra vocês, aí você vem aqui e você vai comprar a semente de Descura e Nias, Descura e Nias, bom? Pronto, comprou, é isso, tá, beleza? É, super essa aqui, pronto, pronto, beleza? Aqui a gente volta pra Hogwarts, vamos lá na sala secreta, sala secreta aqui, bom? Chegando na sala secreta, a gente vai usar o efeito de loja de conjuração, e vamos conjurar aqui, ó, Herbologia, você aperta na seta pra baixo, ó, ou pode clicar aqui nesse segundo vasinho, e aí você vai comprar a mesa, opa, não sei como vasinho não, não sei como o terceiro, tá, e aí você compra a mesa com um vaso grande, bota aqui em qualquer lugar, vou botar aqui, beleza? E aí agora, você vai plantar a Descura e Nias, tá vendo? Pronto, aguarda 15 minutos, quando você colher, automaticamente, você já vai fazer, realizar o objetivo primeiro, tá bom? Vou mostrar o segundo aqui, só por mostrar mesmo, porque se você já quiser deixar o like, já sair do vídeo, já pode fazer isso, beleza? Então, vou aqui pra qualquer canto aqui, achar um combate, simplesmente você vai ter, lá na aula de Herbologia, você já pega, você já pega esse aqui, esse aqui é muito fácil, glutão chinês, você já tem, esse aqui tem táculos, você já tem, e a mandrágora, você compra aqui, ó, a semente de mandrágora, você compra, lá em Hogsmeade, e aí você vem e compra aqui, ó, nesse lugar, compra e planta igual a Descura e Nias, só que a mandrágora é num vaso pequeno, aí você vai, achar um combate qualquer, vai achar um combate aqui em qualquer lugar, só pra mostrar, só pra mostrar pra fazer pra vocês, eu compreendo esse objetivo, ok? Beleza? Deixa eu achar um combate aqui, geralmente por aqui tem lixo, pronto, corril de aranha aqui mesmo, aqui ó, tá aqui o combate, inicia o combate, aí você vem, joga, aí, joga, já joga, já joga a mandrágora também, pronto, já era, agora é só colher o outro, que tá ok, E aí, é isso aí pessoal, para o fim, eu quero ajudar vocês aí, isso aí, tamo junto.